Não é segredo para ninguém que a Assembleia Legislativa do Amazonas sempre recebeu muitas críticas por entregar várias comendas e títulos de cidadão do Amazonas para pessoas que, teoricamente, não seriam merecedores. Mas desta vez, tudo foi diferente. Quem recebeu o título dessa vez foi Silvia Nascimento, representante de uma empresa de siderurgia que tem sede no Maranhão. Ela enviou de uma vez só aqui para o Amazonas, no período mais intenso da Covid-19 em 2021, 300 mil metros cúbicos de oxigênio. Para você ter uma ideia, isso representa cerca de 28 mil cilindros de oxigênio de 50 litros. E essa foi a maior doação de uma única pessoa no momento mais crítico que nós passamos por conta da Covid-19 no Amazonas. Esta foi a entrega de título de cidadão do Amazonas das mais importantes e relevantes que esse parlamento fez. Não consigo enxergar alguém com uma justificativa de entrega tão humana, tão carinhosa, tão significante como a AVB está recebendo aqui na pessoa da senhora Silvia Nascimento. Sabe o que é mais interessante? Ela não fazia questão nenhuma de ser homenageada. Um deputado acabou descobrindo e fez, propôs essa homenagem para ela. O autor dessa propositura foi o deputado Abidala Frache. Eu agradeço de coração esse reconhecimento. Nosso gesto foi feito com o intuito de salvar vidas, diminuir a dor de um povo que estava sofrendo muito. Então, em nome de todos os funcionários da AVB, eu agradeço e deixo aqui o nosso amor, o nosso carinho para com vocês. Muito obrigada. Que bom se outras pessoas seguissem esse exemplo e que os deputados pudessem entregar as suas comendas para pessoas que realmente fizeram algo de importante aqui pelo estado do Amazonas. Quer saber mais sobre política? Acompanhe o portal fatosmarcantes.com.br